Nada está garantido e só um grande futebol de Porto pode garantir o acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões. Esta foi a ideia defendida por Julen Lopetegui na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Basileia. Para o treinador dos Dragões, passar à próxima fase é também uma oportunidade única para o clube e para o país. Estamos empatados, estamos empatados, assim que é um jogo e temos que ganhar essa possibilidade amanhã ante um rival que nos vai obrigar a fazer fantásticamente as coisas, a fazer um grande partido e chegar aos limites que temos que chegar porque estamos falando de campeões. Portugal tem que estar muito ilusionada em ter a oportunidade de ver um grande espectáculo e a oportunidade de ver a um equipe portugues e se meterse entre os 8 melhores equipos não vai ser absolutamente nada fácil, vai ser complicadíssimo. Estamos empatados, mas temos essa sana vontade, essa ilusão e essa ambição de poder amanhã, através do trabalho dos chicos e individual e colectivo, conseguirlo. Porto sempre joga em Basileia, joga em casa, joga contra o Braga, joga contra outra equipe. Sempre pensa para vencer, mas volto a falar, como você mesmo falou, se não tomar gol, estamos nas quartas e finais, mas com certeza temos que tentar fazer um bom jogo, tentar marcar gols e passar de fase. Lopetegui volta a poder contar com Maicon e Oliver Torres na máxima força, mas Jackson Martínez, para além de Adrian López, é uma baixa de peso. O treinador não quer falar dos ausentes e foca-se antes nos que podem contribuir para a vitória do Futebol Clube do Porto perante uma formação experiente e de qualidade como o Basileia. É um equipe que tem muitos argumentos, que tem uma vasta experiência na Champions, que fez um magnífico recorrido na clasificação de grupos e que no partido de ida é verdade que nós fazemos muitas situações de gol, mas a realidade é que estamos empatados, é a realidade. E acredito que é um equipe com muitos argumentos em aspectos ofensivos e defensivos, que nos vai obrigar a voltar a fazer aqui, não o mesmo partido de ali, mas o melhor ainda, se queremos passar. Casimiro é campeão da Europa em título e sabe bem o impacto que a competição pode ter num grupo de trabalho. E sublinha a forma como os esportistas encaram mais este desafio. A Champions League tem que desfrutar, tem que tentar jogar da melhor maneira possível, que é um espetáculo, não são jogos, tem que desfrutar do jogo, tem que tentar fazer da melhor maneira possível e claro vencer, jogar bonito e vencer que é o mais importante. Então acho que a equipe tem que ter esse pensamento de passar para as quartas de finais e fazer um bom jogo. Futebol Clube de Porto Basileia esta terça-feira a partir das 8h45 da noite no Estádio do Dragão, a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.